O Bom Dia, enquanto primeiro jornal para as comunidades portuguesas em linha, vem desenvolvendo ao longo dos seus 18 anos de atividade a promoção da língua e da literatura portuguesa e da cultura no estrangeiro. Ao longo deste tempo tem desenvolvido vários projetos para este efeito. Em 2018 lançámos o Poesia Arte em Português, um projeto cujo feedback nos permitiu perceber que a poesia portuguesa era algo que os portugueses no estrangeiro gostavam de explorar e gostavam de conhecer. Assim, em 2019, decidimos manter esta temática, a poesia portuguesa e a sua promoção e convidámos a Luso Academy para nos ajudar nesta tarefa. Decidimos criar o Canta Poema, um projeto que se baseia em musicar poesias infantos e juvenis portuguesas, poemas infantos e juvenis portugueses, pelos alunos da Luso Academy. a Luso Academy é uma escola de música Luso Academy, luso que me é pedida por dar as aulas de um instrumento musical em português, com a equipa de professores, alguns dos outros sementes. Eu vou fazer parte do projeto Catapuema com o Jornal Bom Dia é, assim, uma mais-valia para as nossas crianças. Este projeto direciona-se especialmente às segundas e terceiras gerações de portugueses no estrangeiro, isto é, também eles, as gerações mais jovens, e a originalidade maior deste projeto é que é feito entre pares. As crianças musicam estes poemas com a luz ao Academy e depois direcionam-se aos seus pares, que os vão ver durante os concertos ou assistir em casa através da transmissão do Bom Dia. O que dá esta oportunidade às crianças de escolherem um poema bisófono, um poema infantil, e poderem compor, poderem musicar, com a sua total criatividade e a total liberdade para o poderem, é realmente algo fantástico que as nossas crianças estão a adorar. E é interessante ver o tipo de poemas que eles vão respondendo e o tipo de composições que vão surgindo da sua própria imaginação. Acho que a língua portuguesa sempre foi muito fluente. Fala-se em casa, fala-se nas escolas, fala-se no trabalho, fala-se... muito louvado aqui, não é? E então as crianças já têm aquelas luzes, a ouvir from a pessoa, já sabem quem é. Estou a trabalhar a máquina do tempo e daí também surgiu a criação de uma música original, de um poema original feito por estas crianças, que é a Chama, que já começaram a preparar e apresentar. Sim, já começamos a preparar e estão chegando às pessoas muito positivamente. porque manteram muito, muito trabalho na música e muito coração também na música. As minhas expectativas é mesmo que eles aprendam este mundo de ser artistas, ou mini-artistas, e que desfrutem ao máximo disto, porque não são todas as crianças que têm a oportunidade de mostrar o talento deles, a paixão deles. É um projeto que foi financiado pela DGA-CCP, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e com este financiamento conseguimos promover ações que de outra forma não conseguiríamos e, portanto, agradecemos, ele vai ser enriquecido por este contributo. é um projeto direcionado a si, para si, para que possa usufruir da literatura, da poesia e da língua portuguesa em sua casa todos os dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.